Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carminho. Hoje eu converso com o escritor, roteirista e cineasta que acaba de lançar o livro A Obra, e esse livro já é um filme, não é, Antônio Simão? Tudo bem, Maura, obrigado por ter me convidado. Ainda não é um filme, mas vai se transformar. A gente está quase entrando em pré-produção e devemos gravar o filme agora no segundo semestre. Já é, né? Porque já tem elenco, já tem tudo. Sim, o elenco principal já está escolhido, o roteiro já estamos no 14º tratamento, o roteiro está muito bem resolvido. Temos duas produtoras no projeto, temos distribuição. Tem tudo. Tem quase tudo. Falta ainda uma parte da captação, a gente ainda está captando, mas a gente já se sente confortável para dizer que agora no segundo semestre a gente começa a rodar. E como é que acontece isso? Eu não entendo muito do processo de chegar ao longa. Que eu saiba existe, assim, uma... Ah, me prepara um roteiro, né? Me prepara um livro com a intenção de ser um filme. Certo. Foi esse o intuito ou não? Não, foi completamente ao contrário. Eu primeiro escrevi o roteiro e depois eu olhei para o roteiro e disse, poxa, mas eu acho que isso dá um romance. Aí escrevi um capítulo, mostrei para algumas pessoas, elas me disseram assim, olha, legal, vai em frente. Isso foi o primeiro capítulo ou não? Está lá para dentro? Então, o primeiro capítulo não existe mais. Olha só que louco. O que as pessoas disseram que gostaram e que foi o motivo de eu ter continuado a escrever, hoje não existe mais. Deixou de existir porque a arte de escrever, pelo menos para mim, é a arte de apagar. Você tem que se desprender em muitos momentos, porque esse livro tem 240 páginas, mas originalmente foi quase 400 páginas, 380 e poucas páginas. Eu tive que me desapegar de capítulos inteiros e o primeiro foi um deles. E como é que funciona o seu desapego? Porque, assim, eu imagino que é muito difícil tudo que vem na tua cabeça, que fervilha, você vai lá, põe e depois tem que tirar. Assim, o que é menos importante para você? Eu acho que nesse momento quem manda, quando eu tenho que cortar, é a visão do roteirista. Você não pode escrever uma cena que não tenha um motivo para ela existir, falando de filme. Eu comecei a olhar com os olhos de roteirista. Eu disse, não, esse capítulo não tem muito sentido. E aí o escritor deixou. Você gosta de deixar tudo bem visível, bem explicado? Ou você tende mais a deixar as coisas para que quem está lendo ou quem veja o seu filme pense? Não, eu não entrego. Na verdade, eu tenho uma característica para escrever. Esse é o meu primeiro romance, mas como roteiro, eu já escrevi cinco roteiros de longas. Eu procuro sempre fazer um final que as pessoas não esperavam. É algo que realmente mexa com as pessoas e elas param e falam assim, nossa, como é que eu não vi isso antes? Então eu não entrego. Mas eu também não procuro ser um autor difícil, sabe? Daquele que a pessoa chega ao fim e não entende. É, parece que é glamourizado por isso. Não, não é essa a intenção. Realmente não é essa a intenção. É contar a história da maneira que ela é. E como eu tenho um estilo de deixar o final surpreendente, isso acontece no livro. Você tem um estilo de deixar o final surpreendente? É uma característica tua isso de querer se surpreender com as pessoas? Eu acho que é um estilo do que eu assisti. É uma compilação de tudo que eu assisti na minha vida. Eu sempre gostei de filmes que me surpreenderam no final. A gente glamouriza muito a direção, mas na verdade, se não tem um bom roteiro, você, o diretor, tem muito pouco o que fazer. Então quando o roteirista, eu percebo que um filme, o roteirista deixou a surpresa para o final e sempre me agradou. Então eu acho que o meu estilo veio daí, de tudo que eu li também, sempre nessa linha. O que tem teu aqui, da tua vida, tudo? Não, eu duvido que um autor não escolha um personagem para ser o seu alter ego. Eu tenho meu alter ego aí também. Quem é ele? É o Sauer, é um dos protagonistas. Eu não diria que é o protagonista, mas é um dos principais. Mas o resto tudo é ficcional. E quais são as principais características do Sauer? Nesse momento da história, ele passa por um período muito ruim na vida dele, muito complicado. E esse período eu copiei um pouco de um período muito ruim e complicado que eu passei na minha vida. Então eu meio que exorcizei isso no personagem. Escrevendo ou preparando o livro, como roteirista, como diretor, você pensa numa mensagem para as pessoas, assim como te ajuda a fazer uma catarse, você quer passar essa mensagem ou é só um entretenimento? Não, é entretenimento, mas eu não pretendo, eu não faço pensando em passar essa mensagem, ou provocar essa epifania, essa catarse nas pessoas. Mas eu sei que provoca em algum momento, em mim provoca. Então o livro é um livro que eu gostaria de ler, mesmo que eu não tivesse escrito. É uma história que me encantaria. Então, sendo assim, eu acho que muitas pessoas também vão sentir isso. Não todo mundo, claro, não existe unanimidade em nada. E você falou que gosta dos filmes que te surpreendem no final. Quem são os roteiristas ou diretores, ou as duas coisas juntos, que mais te impressionam e que mais te atraem? Gosto muito de Jeremy Bixby. Fez alguns filmes na década de 80. A Hora da Zona Morta, um filme excepcional. O Homem da Terra, mais recentemente. Um filme sensacional, que se passa todo dentro de uma cabana. E aí a gente pensa, nossa, que coisa monótona e chata. Mas muito pelo contrário, ele te prende, a trama te prende. E você não consegue tirar os olhos do filme. Gosto de M. Night Shyamalan, eu gosto dos filmes dele. Enfim, esses e outros são meus preferidos. E o que você pretende, assim, fazendo esse filme, nesse processo com as pessoas que você está escolhendo para o elenco? Eu acho que o elenco, depois de muito, muito teste, nós fizemos 43 atores e chegamos a 9. Mas isso assim, 43 já peneirado. Então eu quero esses, 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 e aí chegamos a 9. O que eu pretendia é que eles fossem o mais naturalmente possível, iguais ao personagem, para que não houvesse muita representação, para que tudo fosse muito mais orgânico. Mas a minha, os meus olhos, era para que eles não atuassem. Tanto é que quando eles chegaram, eles diziam, puxa, eu decorei tudo. Eu disse, então esquece tudo. E eu não quero que você fale uma palavra do roteiro, nada. E eu quero que você dê intenção. Iguais ao que você fala, tanto física como psicologicamente? Mais psicologicamente. Então eu achei os atores certos, para os papéis certos. Agora que eles leram o livro, eles me ligaram, todos eles, dizendo, nossa, eu quero muito fazer esse personagem, porque é eu. E eu disse, ah, eu sabia que era você. Bom, e o que é a obra para você? Antes de tudo, é a minha menina dos olhos, porque se tratando do livro, é o meu primeiro livro. Eu já estou escrevendo outro. Ah, é? Já, chama-se A Melhor Vida do Mundo, The Best Life Ever. Tem em inglês também, porque é um livro que eu pretendo lançar nos Estados Unidos. Eu conversei com algumas pessoas, quando eu estive, agora em novembro, no American Film Market. Então já comecei a escrever, já devo ter umas 30, 40 páginas escritas. Está no comecinho. Mas a obra, para mim, é a minha menina dos olhos. É especial para mim, porque, além de ser um roteiro, também é um livro. Nós estamos planejando um projeto de transmídia muito bonito junto com a obra. Então hoje a obra já é um livro, e dentro do livro ele é audiobook, e-book. Ele é um filme, vai ser um documentário, vai pegar bastidores e tudo que envolve. É um HQ, com um desenhista chamado Laudo Ferreira. Gostamos do traço dele, é bem legal, é isso que a gente quer. Então vai ser uma história em quadrinho, mas não é a história da obra. Essa é a grande sacada e a grande coisa da transmídia. Você não conta a mesma história de maneiras diferentes. Você conta histórias diferentes usando o mesmo tema. No cinema e o livro também são diferentes, porque se você vê o roteiro e vê como está a literatura e como está ele escrito no livro, é a mesma história, mas contada de maneira totalmente diferente. E por que somar a obra? Bom, nós temos um engenheiro dentro, um dos personagens é um engenheiro, e ele precisa avaliar uma obra que está com sérios problemas estruturais. A obra está para ser demolida e o dono da construtora chama ele para cuidar dessa obra, que está para ruir. Ele tem três dias para avaliar o prédio, para dizer para o Miguel se o prédio fica em pé ou vai ser demolido. Ele está muito excitado com o primeiro emprego, não consegue dormir, e vai para um bar onde acaba encontrando o Sauer, que também não consegue dormir. E nos próximos dias nós acompanhamos a vida dos dois. Rubens na obra, avaliando a obra, vendo o que está acontecendo. Ele está sozinho e acontecem coisas estranhas nessa obra. E o Sauer tentando reconstruir a vida, indo atrás da mulher, fazendo uma viagem desastrosa. E vão levando essa história até, no final, a gente entender... Por que eles se encontraram? Por que eles se encontraram. Na vida sempre tem um porquê que as pessoas... Eu não acredito em acaso, não. Mas eu também não sei o que é destino. Então eu simplesmente me deixo levar. Mas eu acho que para ser tudo acaso, às vezes as coisas encaixam de uma maneira muito certinha para ser acaso. Esquisito para ser acaso. Esquisito para ser acaso, é. Agora você é um filósofo, né? Porque em cada capítulo tem um recado que tem a ver com o capítulo. Eu começo cada capítulo do livro com uma frase, que na verdade é a síntese daquele capítulo. Eu fiz isso nos 25 capítulos do livro. Agora, os capítulos da tua vida, pelo que eu li, da tua história e tal, é bem interessante. Como é que você veio para aí. Então eu queria que você contasse o seu começo de vida. O começo. Os processos que você foi passando que levaram você a ter essa filosofia de vida, esses pensamentos todos que estão aqui no livro. Eu virei escritor, roteirista, ator inclusive e cineasta. Ah, você é ator. Eu sou ator também, mas muito... Eu sou um ótimo diretor para saber que eu sou um péssimo ator. Eu sou muito ruinzinho como ator, mas... Não sei como é você. Ah, não. Mas não acho que tem a mesma coisa igual. Qualquer hora eu te mostro o que eu já fiz, você vai dizer, você tem a razão. Talvez você seja muito crítico, né? Aquele que fica atuando e se observando. Pode ser isso, pode ser isso. Eu sou muito crítico. Eu sou muito perfeccionista. Esse livro demorou cinco anos para sair. E ele saiu 99,9% da maneira que eu queria. Na segunda edição, eu já fiz algumas pequenas mudanças para deixar ele bem bonitinho. E ele deve sair segunda edição pela editora Chiado. Já é sucesso antes das pessoas receberem. Interessante isso, né? Isso talvez seja o resultado desse perfeccionismo. Pode ser. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito. E isso começou lá atrás. Eu fui executivo de uma multinacional. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de auxiliar de auxiliar. Eu vi você falando que assim, quando você terminou os seus 17 anos que decidiu o que tem que fazer, teve um conflito aí. Tem conflito na vida de todo mundo, né? 17 anos te cobram o que você quer ser da vida. É muito cedo, né? Não, isso é o maior crime. Tem gente que já vem sabendo, né? Tem gente que tem o dom... Sim, mas aí é aquele destino que a gente não sabe porquê, né? E tudo bem. Aliás, eu acho que as pessoas mais interessantes são aquelas que ainda não sabem o que querem fazer. É, porque aí você vai experimentando muita coisa, você fica com conteúdo maravilhoso. Quem não sabe por onde andar, caminha por todo lugar. Essa é uma grande sacada. Eu fiz isso uma parte da minha vida. Eu não sabia. A gente não se perde quando a gente sabe que não sabe. O ruim é você achar que sabe. E aí você se perde. Então eu sabia que eu não sabia de nada, que eu não sabia o que eu queria fazer. E aí experimentei, experimentei várias coisas. Então eu fui executivo, trabalhei em outros... Executivo fazendo o quê? Eu trabalhei na Volvo, que é uma grande empresa de caminhões, ônibus e automóveis também. Mas eu comecei lá embaixo e fui até a diretoria. E aí você ficou lá quanto? Ah, foram quase 12 anos de Volvo. Quer dizer, aquele cara que tem um trabalho... Sim, terninho, gravata, saindo de manhã, voltando à tarde, final do dia, reunião e tudo mais. Isso foi minha vida durante quase 12 anos. E até que um dia eu disse, não, não quero mais. Mas saí, peguei o dinheiro e fui viajar. Mas você sabia que você não queria mais aquilo, mas sabia o que você queria da vida? Não. Eu sabia que eu queria usar minha criatividade pra outra coisa. Eu usava isso na Volvo, mas não é o que eu queria. Eu sabia que eu queria usar minha criatividade de forma mais livre. Aí eu saí, viajei, acabei voltando, montei uma locadora de DVD. Você gosta de filme, né? Amo o filme. Mas não tinha nada a ver com direção, com publicidade, nada? Não, até aí eu não escrevia, eu não era ator, nada. Então eu montei o canal A DVD Café, que em seis meses virou uma franquia. Era uma locadora, livraria, internet. E eu fui um dos primeiros a dar internet gratuita. Então as pessoas entravam e disseram, quanto é pra usar internet? Olha, eu não quero alugar nada hoje. Eu disse, mãe, internet é de graça. E assim encheu a casa. E assim não só encheu a casa, como também encheu os olhos de investidores. Em dois anos nós tínhamos seis lojas. Quando os negócios estão indo bem, a parte emocional não caminha junto. Você concorda com tudo, não terás? Concordo. É? Claro. Rui, né? Porque eu gostaria de ter tudo. Não, você seria extremamente infeliz. Você acha? Claro, porque você acorda de manhã pra buscar algo que não tem. Tem uma frase tua aqui. O meu melhor obra é aquela que não terminou? Sim, a obra mais importante da nossa vida é sempre aquela que ainda não terminamos. A coisa que você tá fazendo no momento sempre é a mais importante. E daí tava indo bem nos negócios, mas tudo se separou. Me separei e por conta disso eu acabei vendendo a franquia pra um dos franqueados, que sempre me assediou pra comprar. O que que eu faço? Viagem de novo. Fui pra Europa. Mas a viagem era como? Suicida. Como é isso, suicida? Eu queria gastar todo o dinheiro, eu queria voltar sem nada pra começar do zero. Essa era a minha intenção. Você gosta de desafios, né? Quer dizer, todo mundo gosta, mas vai gostar sim, né? Quero gastar tudo pra voltar a ferrar. E gastei. Olha que foi difícil gastar. É mesmo? Tava bom assim? Tava, gastei tudo. Se tivesse avisado, eu tinha que dar. Fui nessa viagem, adorei, conheci pessoas interessantes, voltei com grandes histórias. Como é incrível conhecer pessoas diferentes. É meio que um vampirismo do bem, onde você acaba absorvendo tudo que a pessoa fala e depois você transforma numa história. Mas você foi em busca disso? Você procurava ou isso ia acontecendo? Isso foi acontecendo. Foi acontecendo porque eu deixei acontecer. Mas como era? Você acordava e falava, hoje eu vou fazer o quê? Eu tava com uma mochila. Era o único peso que eu tinha nas costas. Ia de um hotel pra outro, sempre nos melhores hotéis. Queria saber onde era a melhor festa do lugar que eu tava, ia. Eu ouço todo mundo falando, desculpa, mas o contrário, né? Olha, eu vou economizar bastante pra poder ficar mais tempo. É, eu tenho um outro pensamento que é assim, que dinheiro é parte importante das coisas que nada significam. Ah, então, eu tenho até essa frase tua aqui, guardada, que eu queria que você explicasse. O que que quer dizer? Dinheiro é a parte importante das coisas que nada significam. Que nada significam. Pra mim, dinheiro, ele não serve pra nada além de te dar realmente prazer. E sempre quando ele é demais, ele não te dá mais prazer, ele te dá trabalho. Você nasceu em berço de ouro? Não, muito pelo contrário, não. Eu e mais três irmãos, filhos da dona Sônia, que criou nós sozinha, e fomos pra Santa Catarina e tivemos uma vida maravilhosa à beira da praia, livre, sem nem chinelo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, todos os meus irmãos também, então a gente sempre se virou. Mas, dentro de mim, eu sempre soube que não é o dinheiro que ia me trazer felicidade. E não é. Às vezes eu falo pra alguém mais chegado, putz, eu não quero ser rico. A pessoa, não, que isso, bate na madeira, não fala uma coisa dela. Eu disse, mas eu não quero ser rico. Mas, então, quando você teve essa intenção de gastar tudo o que você tinha, qual que era? Realmente, pra me livrar disso foi um momento, eu queria exorcizar todo o passado, eu queria esquecer tudo, eu não queria levar nada daquela época comigo. Então, eu disse assim, eu vou queimar até o dinheiro. E quando eu voltar pro Brasil, eu começo do zero. Eu comecei tanto do zero, quando eu voltei pro Brasil, que meu irmão teve que me buscar no aeroporto. que eu não tinha dinheiro pra pagar o táxi. E assim foi. Bom, quando eu voltei, eu já voltei pelo menos uma coisa de bom, eu voltei decidido. Eu tô rico, né, de conteúdo. Completamente rico de conteúdo. Como eu já tinha um pezinho no cinema através da locadora, eu disse assim, ok, eu vou arriscar escrever roteiros. Mas essa experiência, porque estando com a locadora, você via tudo? Eu assisti muito filme. Eu via a minha vida inteira, mas quando eu estava com a locadora, eu assistia três ou quatro filmes por dia. E dava boas indicações. Eu tenho um olho muito bom pra filme. Enfim, comecei a aprender primeiro pela internet, que foi a minha professora, o Google foi minha professora, e depois fiz vários cursos de roteiro. Nessa época, fiz curso de teatro também, me formei, tenho DRT. Com intenção de teatro ou com intenção de conhecer? Entrar, não a intenção de ser ator. Sempre soube que o meu negócio era atrás da câmera, mas era um caminho. Então pronto, vamos aprender esse caminho também. Enfim, nunca fiz curso de literatura, essa é uma coisa que eu aprendi fazendo. Mas porque cada um tem o seu jeito, não é esse que faz a diferença? Tem a sua técnica, tem gente que consegue escrever com um filho chorando, uma mulher com a televisão ligada na novela, e ele lá escrevendo. Eu tenho que me isolar, eu não tenho que ver ninguém, e tem todo um ritual pra escrever. É música, e a música é sempre uma música que me conduz, e que é o fio condutor da minha emoção pra aquela cena. Então você já tem a sonoplastia do longa todo, né? Eu tenho, por incrível que pareça, tenho. Encontrei algumas pessoas que pegaram essas músicas que eu ouvia enquanto escrevi o roteiro, e já fizeram versões em português. Uma cantora muito conhecida, provavelmente, ainda não tá fechada, mas provavelmente vai cantar. Que bárbaro. É, uma brasileira. Olha, tem umas frases aqui que eu tinha anotado, até essa do dinheiro que você já falou, né? Deixa eu ver. É uma coisa que eu anotei aqui. Passamos a metade da vida sem dizer o que os outros querem ouvir, e a outra metade sem ouvir o que os outros querem dizer. Essa pra mim é a maior verdade. A gente realmente ou faz uma coisa ou outra. A gente tá sempre nesse descompasso. Por quê? Porque a gente tende pra gente? Porque a gente não ouve direito, a gente acha que tá ouvindo o outro. Então, na verdade, a gente tá ouvindo uma conversa já querendo desarmar, a gente não ouve o argumento do outro, a gente não ouve, a gente só tá ouvindo, e nesse momento a gente tá buscando dentro da gente como que eu vou me impor em relação ao que ele tá falando. Então, a pessoa tá falando, você já tá se preparando, ou já tá, assim, porque a gente tem uma ideia, né? O sentimento que a pessoa tem por você. Então, quando você esboça falar, eu já tô terminando a frase. Sim, sim, a gente passa... Isso é muito ruim, né? É muito ruim. A gente passa metade da vida sem ouvir o que os outros querem dizer e a outra metade sem dizer o que os outros querem ouvir. E por que a gente não diz o que os outros querem ouvir? Justamente por isso. Porque a gente não tá pensando, a gente não tá ouvindo direito o que o outro está falando. A consequência disso é que a gente fala coisas que não são pertinentes. Se a gente ouvisse o outro de verdade, com certeza o nosso feedback seria outro. A gente falaria pra pessoa coisas que têm a ver com o que ela está falando. E quando, na verdade, isso não é diálogo. Diálogo é ouvir, entender e responder sobre aquilo que foi que você ouviu. E o que a gente pode fazer no dia a dia pra enxergar isso e melhorar essa situação? Porque eu acho que uma vez que uma parte... Porque são duas partes aí que você tá citando. Em São Paulo? Desculpa te cortar, mas São Paulo é difícil, né? Tem tudo a ver com a cidade. A cidade acelera as pessoas. Mas eu tenho um momento de desacelerar, então eu consigo. Mas a maioria das pessoas aceleram de manhã e não tiram o pé até o final do dia. Você esbarra nas pessoas, você não encontra. Agora, dessas frases todas que eu olhei, que eu até anotei aqui, que são muito legais, mas eu queria saber... Qual que você gostou mais? Ah, eu gostei de um monte. Só que eu falei, ah, não vou passar o programa falando as frases. Você vai, compra o livro e lê. Muito bem. Porque não é? Tá certo. Porque é muito legal e... Bom, tem muitas aqui. O lugar onde estão os heróis sempre nos piores lugares. É. Tem várias coisas muito interessantes, mas eu queria saber qual delas te traduz mais... Lógico que todas elas são tuas, mas assim, o que mais traduz talvez o teu momento... Tire tudo de alguém e o que sobrar se chama fé. Essa é boa. Isso foi uma experimentação pessoal. É, aí chega naquilo que você falou, né? Eu acho que então, quando você... Agora entendi por que você foi pra Europa pra gastar tudo. Porque você queria só ter fé, né? É, eu acho que teríamos que ter uns quatro programas pra falar sobre isso e não vai dar, mas ao contrário do que talvez as pessoas nesse momento estão pensando, eu não sou religioso de maneira nenhuma, eu não tenho nenhuma religião, não vou pra nenhum lado nem outro, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Mas sempre foi ou algum momento da tua vida te fez... Sempre foi... Se envolver mais. Não, em alguns momentos você esquece um pouquinho disso, né? Principalmente quando você é um executivo bem remunerado, andando de volvo... Você não tá precisando, né? Solicitar, ajudar. Exatamente, exatamente. E o jeito como você vê, você também é vegano, né? Sou vegano. Pra quem não sabe, vegano não se alimenta de nada... De origem animal. De origem animal. Nada, nada, nada. Nada, nem leite, nem nenhum tipo de laticínio, obviamente, que vem do leite, queijo e outras coisas. Nem ovo, nem carne, obviamente. Quando eu falo carne, que todo mundo entenda que eu tô falando de peixe, de frango, de camarão... A minha filosofia é... Se tentou fugir quando você quer comer, pegar... Se tá com medo, parece ter medo quando você vai matar... Ou sentir dor quando você tá matando, não é feito pra comer. A gente ouvindo isso, fica com um sentimento de culpa danado, viu? Não se preocupe, porque eu só fui mudar isso aos 35, 36 anos. E foi de repente? Não, primeiro foi carne vermelha, em seguida, logo em seguida, frango, peixe uns dois meses depois, ovo um ano depois e laticínios, leite e tudo mais, talvez uns três anos depois. E o que que mudou, né? Tirando o seu lado psicológico e a tua não culpa, o que que mudou a partir disso? Eu acho que a minha saúde é melhor, faz tempo que eu não pego uma gripe. Mas quando ela vem, ela vem mais amena e parece que passa de maneira mais rápida, vai embora mais rápido. Deve ter uma conexão maior aí, porque todo o estado espiritual, o estado de meditação e tudo mais é recomendado que você não use... Não tenha comido. Não tenha comido, então eu imagino que você tem muito mais conexão aí. Maura, deve ter algum karma que vem junto com a carne. Eu não sei explicar isso aí, tem um monte de filosofia e eu não vou pra nenhuma delas. Mas com certeza o boi quando tá indo pra ser morto, ele sabe que ele vai ser morto. Então alguma coisa deve liberar de energia no boi e depois ele é morto e a gente come isso. Então eu não imagino que isso faça bem. É muito legal, não cheguei lá ainda, mas é muito legal saber disso e ver o resultado disso. O cara super do bem e que tá com uma obra, que ainda vai virar o filme e tal, e já tá escrevendo outro livro. Já, já. Cinco roteiros, esse é um dos cinco, eu tenho outros quatro roteiros muito legais, mas a gente sempre tem que terminar, começar e terminar alguma coisa, né? Olha, eu tô super feliz de te receber aqui, de poder falar pra você que esse livro é muito legal. E agora quando for lançar o filme eu quero você aqui. Com certeza, obrigado por me chamar, Maura, adorei. Um prazer imenso, viu? Eu queria saber também o que você sonha pra tua vida, cinco anos, dez anos, um prazo um pouco maior. Só estar na praia, pra assim que terminar as filmagens da obra, eu quero já ficar por lá. E pra quem ouviu tudo que você falou aí, as suas frases que são bárbaras, o seu modo de viver, a coisa de ser vegano, dessa mentalidade de ir gastar tudo e voltar sem nada pra reconstruir. O que você diria pra alguém que talvez seja angustiado por um problema de trabalho, ou por um problema, como você falou, de desamor, de desilusão, de... sei lá, o que você diria pra essa pessoa? Nossa, que responsabilidade. Tudo que eu fiz e tudo que eu digo são coisas que me servem. Eu acho que é muita, talvez, pretensão falar alguma coisa que possa servir para o outro. Mas eu diria, essencialmente, pra não ter medo. Mais, hein? Não ter medo de fracassar. Fracassar é uma dádiva. O sucesso, ele é filho do fracasso. Porque é 0,01% das pessoas que tentam uma única vez, e uma única vez, nessa única vez, tem sucesso. Tudo que você faz na vida, você faz uma primeira vez, e depois você faz uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, melhor. Mas não tenha medo. Não deixa o fracasso da primeira vez fazer você desistir da segunda vez. Então, eu diria que o fracasso é uma dádiva. Não tenha medo de fracassar. Só isso. Quando você vai ver a história de pessoas de muito sucesso, sempre tem o fracasso antes. Alguma coisa que muitas coisas que impediram e que, de repente... Sim. E sucesso não é fama. Pra mim, sucesso é uma coisa muito íntima. É você se sentir bem com o que você faz. Então, você é uma pessoa de sucesso. Ter fama, às vezes, não te dá sucesso. Eu não quero ter fama. Eu quero ter sucesso. E isso eu já tenho hoje. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Dá pra perceber. Parabéns. Agora, tem um presente pra você. Nossa Senhora. Da copenhari.com.br Bom, esse aqui é uma delícia. Uma elegância, mas tem uma infinidade de chocolates deliciosos lá, né? Você conhece. Vocês já sabiam. Obrigado. 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 Bom, e você que tá aí com água na boca, entra no site. Vê tudo que tem lá e corre pra uma loja, né? Adorei. Obrigadão, viu, Antônio? Obrigado, Maura. Muito sucesso. Que já é, né? O livro já tá estourando aí. Obrigado. Vai pra segunda edição já pela Editora Chiado. Então. E aí a gente aguarda. Eu já tenho o meu. Agora você vai e compra o teu, que vale muito a pena. Obrigado. Né? Obrigado. Beijão pra você. Pra você também. Se cuida. Beijão pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carminho. Tchau. 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 Obrigado.